Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre pontos esfera e passagem aérea com a Iberia. Vale a pena comprar pontos esfera e transferir para a Iberia? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Você pode entrar como iniciante pleno e falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, Imersões de Passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do Canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581. Falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui. Muitos membros do canal perguntando para mim como que funciona se eu comprar pontos esfera, se eu tenho que ser cliente de Santander, se eu posso cadastrar outro cartão no esfera, como que eu transfiro os pontos para a Iberia e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que funciona o Iberia com a esfera e como que você pode viajar com a Iberia usando os pontos do Santander Esfera. Então fica ligadinho para você ver esse assunto e outros mais aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Bem gente, vamos falar um pouquinho do Santander Esfera, como que funciona essa jogada aí. O Santander vira e mexe tem promoções aí até 54% comprando pontos dependendo do seu perfil de membro com esfera. Nesse momento que eu quero mostrar para vocês, que aconteceu até a data do dia 7 de fevereiro de 2024, nós já estamos na quarta oferta de pontos do Santander, só para você ter uma ideia. Então praticamente todo mês tem alguma promoção de compra de pontos com até 50% ou 54% de desconto na compra dos pontos com o Santander. Para que você entenda bem, o Santander vende o milheiro a cada mil pontos esfera, equivale a R$70. E dependendo da assinatura do clube que você tem, a partir do nível PRO, o novo clube do Santander, junto ao Esfera, você tem aí desconto de 50% de desconto, caso seja cliente do clube, a partir do nível PRO, novo clube do Esfera. E aí os pontos valendo R$70, com esse desconto que você aplica, ele sai por R$35. E aí é nessa jogada que você vai esperar uma grande oportunidade para transferir para os parceiros, pela qual você pode jogar através do clube Esfera. Mas antes de eu mostrar isso para vocês, eu quero deixar claro que o Esfera, você pode cadastrar qualquer tipo de cartão. Pode ser cartão do próprio Santander, como pode ser cartão de crédito de qualquer outra instituição financeira. Até mesmo o Nubank, você pode cadastrar na Esfera para ganhar pontos Esfera com desconto, ou ainda transferir os pontos bonificados para qualquer programa dentro do clube Esfera. E aí nós vamos entrar na Esfera e verificar para onde eu posso transferir, caso eu me cadastre no clube Esfera. Você pode transferir o TudoAzul a partir de 30 mil pontos para a Esfera para o TudoAzul. Você pode transferir o Smiles também, 30 mil pontos do Esfera para a Smiles. Você pode transferir também para a Latam, do Esfera para a Latam, 30 mil pontos também. E você pode transferir também para a Iberia Plus, que seria a partir de 15 mil pontos. No caso, o Iberia Plus, ele é 2 pontos Esfera, vale 1 ponto no caso na Iberia. Na Latam, na Azul e na Smiles, é 1 ponto por 1. Então, 1 ponto Esfera, então 1 ponto Azul, 1 ponto Latam, 1 ponto Smiles. Então, isso quer dizer que você tem 1.000 pontos. Você transferir 30 mil pontos para a Latam, para a Azul e para a Smiles, vai cair 30 mil pontos para você lá também. No entanto, acontece aquelas promoções bonificadas. Transfira os pontos do Santander Esfera para a Smiles, por exemplo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está rolando uma promoção que você transfere os pontos do parceiro para a Smiles. E se você for cliente do Clube Smiles, você ganha 60% de bônus. Então, nesse momento, se você tem 30 mil pontos de Esfera e você transfere para a Smiles, você ganha sobre os 30 mil mais 60% por ser cliente do Clube Smiles. Então, se você pegar 30 mil caindo na conta da Smiles, tem que preencher um cadastro, vou mostrar para vocês. Você preenche o cadastro, transfere os pontos, 30 mil, vai estar com 18 mil de bônus. Então, vai ficar com 48 mil pontos na sua conta da Smiles. Essa é uma jogada que você pode fazer tendo pontos lá no Clube Esfera, tá certo? Já no Iberia Plus, conforme você está vendo aí, ele está mostrando que 15 mil pontos de Esfera equivale a 7.500 pontos na Iberia Plus. Tá certo? Então, sempre a metade. Então, se você mandar 50 mil, vai cair 25 mil para a Iberia. E eu já vou explicar para vocês uma jogada para poder usufruir das viagens com a Iberia, tá bom? Aí, caso você seja cliente do Santander, através dos cartões América Express, Gold, The Platinum e Centurion, você pode transferir para a Fly Blue, para a Delta, Sky, para o Hilton North, Marriott, Bonvoy, a Singapur, né? São os parceiros aí que você pode transferir do América Express também aí para os parceiros do Esfera, junto ao Membership. A promoção é essa que eu estou mostrando para vocês, 50% off, coloca o cupom FEVEREIRO50, no entanto, eu estou gravando a data do último dia da promoção, a ideia aqui é que você entenda como fazer que na próxima você pode participar só assinando o Clube Esfera e esperar uma oportunidade para fazer essa jogada, tá bom? Aqui não é para mostrar que está funcionando a promoção, que já acabou, mas você vai assistir o vídeo e não está rolando mais essa promoção em fevereiro de 50. Pode acontecer que está rodando uma outra promoção ou vai entrar uma nova promoção. E aí, só para você ter uma ideia ainda sobre essa promoção do Santander Esfera, as regras, só para você entender como que funciona, é o seguinte, Cliente do Clube Essencial pode transferir 300 mil pontos, Cliente do Clube Pro, 400 mil pontos, Clube Master, 500 mil pontos, Clube VIP, 750 mil pontos, Clube Premium, 1 milhão de pontos, e Clube Exclusive, 1 milhão e 250 mil pontos. Você pode comprar essa quantidade de pontos dentro dessa promoção, tá? Para quem faz parte desses clubes, junto ao Esfera, tá? E a promoção que eu falei para vocês, que você pode transferir para a Gol, para a Smiles, é essa que o Daniel está mostrando para vocês, até o dia 7 também, até 60% de bônus, para quem tem Cliente do Clube, né? Então basta você fazer o cadastro aqui, colocando o CPF, cadastrou, você vai ter acesso e transferir, no caso da Esfera para cá, ganhar esses pontos, tá? Bônus. Agora vamos na Ibéria, para você entender. Como eu falei para vocês, Latanzo Smiles, no Santander, você pode transferir sempre um por um, tá? Então transferiu 30 mil pontos para a Smiles nessa promoção, agora você ganharia 60%. Tem promoções com 90%, com 100%. A Ibéria, se você transferir 30 mil pontos, vai cair 15 mil pontos, no caso, para a Ibéria, tá? Mas Leandro, o que eu posso fazer com tão pouco ponto, que vai cair lá para fazer, né? Geralmente, uma viagem para Madri, saindo de São Paulo para Madri, por exemplo, com a TAP, você vai pagar entre 53 mil pontos a 70 mil pontos comuns, tá? Quando você encontra, que às vezes é 115 mil pontos, inclusive na econômica. Mas o normal, em promoção, 53 mil, você encontra por 70, né? E às vezes, fora uma alta temporada, 115 mil é econômica, tá? E na Ibéria, você encontra passagem econômica a partir de 20 mil, por exemplo, pontos, sem falar que eles podem fazer promoção. Mas numa pesquisa comum, a gente encontra passagem para Madri, por exemplo, a partir de 20 mil pontos da Ibéria. Então nós estamos falando de 40 mil pontos. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Vamos supor que eu encontre aqui uma passagem para a Ibéria de econômica, 20 mil pontos. De executiva, 40 mil pontos, tá? Então, se eu fosse comprar com a Ibéria, eu preciso de viajar para Madri, a Ibéria está com uma promoção, eu fosse comprar direto a Ibéria, eu vou mostrar para vocês os valores que seriam. E se eu comprasse diretamente com a Esfera, com essa jogada a 35 reais o milheiro, caso eu consiga, então eu teria que ter, no caso, se eu encontrasse duas passagens, ida e volta econômica a 20 mil pontos, eu precisaria de 80 mil pontos do Santander Esfera. Então eu precisaria de comprar 80 mil pontos ao custo de 35 reais. Eu comprei 80 mil pontos Esfera, 80 mil pontos Esfera, ao custo de 35 reais. Por quê? Porque é 50% de desconto sobre 70, tá? Então 35 reais o milheiro, sobre 80 mil pontos. Então eu pego 35 reais vezes 80 mil pontos, que vai dar o valor, que eu vou ter que pagar, de 2.800 reais. Esse é o valor que eu paguei para comprar 80 mil pontos no Santander Esfera. E agora eu vou transferir esses pontos para quem? Para a Ibéria. Se a Ibéria é metade do valor, é 2 por 1, então quando eu mandar 80 mil pontos para a Ibéria, vai cair na conta da Ibéria 40 mil pontos. E com 40 mil pontos, eu consigo fazer essa viagem para a Madri, 20 mil ida, 20 mil volta, tá? Só para você entender o quanto seria uma viagem então para a Madri. Então 2.800 dividido por 2, o trecho seria 1.400 ida, 1.400 volta, tá? Então quem já tem pontos Esfera, porque acumula constantemente usando o cartão do Santander, acaba não precisando de comprar milhas. Mas se você acabou comprando as milhas para poder cumprimentar essa viagem ou já tem as milhas, você tem essa oportunidade de fazer isso, tá? Outra oportunidade é os cartões do BTG. Você pode transferir os pontos também para o Esfera. Então quem tem cartão BTG, pode também transferir para o Esfera ou para a Livelo, tá? Ou fazer virar cashback. Quem é cliente do BTG, pode transferir também para o Santander Esfera, tá? Vamos lá na Ibéria, dar uma olhadinha para a gente ver se acha alguma promoção, tá? Aí eu quero mostrar para vocês, tanto em pontos Ibéria, quanto em dinheiro da Ibéria. Para a gente ver se vale a pena. Às vezes, em dinheiro lá sairia mais barato, né? Mas só para você ter uma noção referente a isso daí, tá bom? Vamos pesquisar, está atualizando o aplicativo. E eu quero ver se eu acho uma promoção para vocês nessa quantidade de pontos, tá? Bem, gente, achei aqui para vocês... 20 eu não encontrei, achei 21 e 20, que eu não estou procurando todos os dias. Estou olhando só de junho para setembro. E aí eu encontrei por 21,250, tá? Então, 21,250 o milheiro, o que ele fala de ávios, né? Vamos pegar, então, calcular 21,250 com 21,250, tá bom? Então, vamos lá. Já achei aqui por 21,250. Então, eu selecionei aqui, tá? Igual vocês estão vendo na tela do vídeo. Logicamente que aqui eu estou fazendo apenas uma simulação para você entender que você pode comprar pontos do Santander Esfera e jogar para a Ibéria e pesquisar a passagem mais barata e como eu encontrei para você aqui. Mas você vai encontrar também passagem por 35 mil milhas, por 40 mil milhas, como qualquer outra companhia. Mas existe a possibilidade de você conseguir. E a gente já divulgou aqui no grupo de viagens nosso, só esse mês de fevereiro, três passagens a 21, 20 mil milhas. 20 mil e 21,250 pela Ibéria. Muito comum de achar, tá? Então, seria uma possibilidade para você que tem conta no Clube Esfera e tem conta na Ibéria e gostaria de viajar e conhecer a Ibéria. O legal de tudo isso é que você pode viajar para fora do Brasil com mais economia e também com mais conforto. Você pode pegar uma executiva da Ibéria e uma promoção para a Europa por 40 mil milhas, como a gente já divulgou aqui também. Que aí, se você falar em conversão do Santander, quanto que seria? É só você pegar. Teve uma promoção recente de Santander que saiu por 32,20 milheiros. Eles estavam dando 54% de desconto sobre 70. Então, saiu 32,20. Se nós pegarmos essa promoção de 32,20 reais e multiplicar por 40 mil milhas da Ibéria, então, sairia, teoricamente, 1.288 uma executiva ida, tá? Se nós pegarmos 35 reais um milheiro vezes 40 mil milhas da Ibéria, daria 1.400 a executiva ida, tá? E a volta total, 2.800. Usando 35 reais como referência. Então, você que tinha dúvidas de como funciona, é dessa forma que funciona. E você pode trabalhar com esses três pilares dentro do Esfera. Latam, Azul, Esmaios e Ibéria. E lembrando que você não precisa ser correntista de Santander, tampouco ter cartões de Santander para cadastrar no Ibéria, tá? O Ibéria Plus é muito fácil cadastrar. Você vai ter essa imagem do aplicativo que eu estou mostrando para vocês aí, tá? E o legal é que você pode procurar justamente por passagem com voo direto, né? Então, ao invés de esperar esses voos longos de 50 horas, 40 horas, que você veja realmente nesses grupos, aqui você pode encontrar uma promoção como essa que você está vendo aí na tela do vídeo. Por exemplo, 35 mil milhas hábios. Direto, 10 horas e 25. Pela Ibéria. E também, voo direto com 20 mil milhas. 21 mil e 250, tá? Tudo depende da data, como você está pesquisando aí. Mas se você colocar a data que você quer, do ladinho, você vai fazendo assim com o lado, ele vai abrindo para você as datas e vai puxando para você. Isso tudo pelo celular, tá? Pelo computador mais fácil. E aí, você vai vendo aqui, já caiu para 25. Já achei no dia 4 de setembro por 25 mil milhas. Aí você clica sobre ela, tá? Então, você vai ter, você tem essa possibilidade de encontrar passagens, mais 25, tá vendo? Você vai fazendo assim e vai encontrando, ó. Olha lá, 25, tá vendo? Eu estou rodando para você. Você vai encontrando as passagens pelo celular, tá? Mais uma, 25, tá? Você vai encontrar aqui, no mês de junho, se eu não me engano, por 21 e pouquinho que nós postamos no grupo. Eu acho que não acabou ainda, tá? Então, você vai fazendo assim. Você vai encontrar no mês de junho 21 e pouquinho também, tá? Muito fácil, tranquilo. Bem simples assim. Caso você queira participar do nosso grupo de viagem, imersão de passagem, fica mais fácil para você receber as mensagens diariamente no nosso clube. Só assinar o Clube Amo Alta Renda. Sejam bem-vindos, tá bom? Pessoal, não esqueça de chamar o Edinho, telefone, WhatsApp para adicionar você no grupo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Queremos dar um abraço hoje para o pessoal. Pessoal aí de Fernando de Noronha, sempre ligadinho aqui no canal com a gente, né? A galera de Curitiba, no Paraná, um abração para vocês aí. E todos do Rio de Janeiro, ligadinhos aqui no canal também. E o pessoal aí? É Sergipe! Também ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.